As sapateiras são compartimentos ou móveis dedicados a armazenar os mais variados calçados e você pode fazer uma sapateira em inimagináveis lugares. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Música Otimize o espaço da escada deixando os degraus com alguma funcionalidade. Guardar os calçados foi uma excelente escolha. Música Deixe um suporte na porta de entrada para evitar a sujeira no restante da casa. Música Essa é uma ideia muito criativa. Sapateira, sapateira com tubos de PVC, além de se tornar um objeto decorativo, tem sua funcionalidade. Música Para quem possui muitos pares de sapatos, ter um armário com prateleiras é uma ótima opção. Música Você também pode utilizar um canto bem pequeno do armário para apoiar os sapatos. Note que as prateleiras são essenciais. Música Monte um cantinho cheio de estilo no quarto. Decore um rack modular com sua personalidade e reserve um espaço para guardar alguns pares de sapatos. Música Sapateira aramado te ajuda a guardar os sapatos de maneira organizada e clean. Música E que tal transformar seu móvel retrô em uma linda sapateira? Música Separe um espaço na parede para pendurar uma sapateira feita com cestos de arame. Música Aproveite o espaço embaixo da escada para criar uma sapateira e até mesmo um pequeno closet. Música Genial! Música Confere a matéria completa lá no blog da Lola Par, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá! Ficou show! Música Ei! Chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Lola Far, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Coupão de desconto mais link da loja na descrição. LolaFa.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Música Faça uma maratona Lola Far com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos. Música Música Música